Você vai começar a trabalhar em uma outra cidade, manda te dizer o Senhor. Deus vai abrir uma porta muito grande pra você. E não vai ser nessa cidade não. Você vai trabalhar num lugar abençoado. Eu vi o uniforme da cor azul marinho escuro, aquele azul marinho, um azul escuro, um azul marinho. Bom salário, bons benefícios. E sabe o que é mais interessante? É que o lugar que Deus me mostra você trabalhando, é um lugar muito difícil de conseguir entrar. Só entra quem tem muita influência, muita assim, indicação. Só que Deus manda eu te dizer que Ele vai ser a tua indicação. Ele vai ser o teu costa quente. Ele vai ser aquele, a cunha que vai te colocar lá. Escuta em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor diz que aquele que despreza a palavra perecerá. Então você vai me seguir aqui agora, nesse conteúdo, pra você receber a palavra de Deus, milagre do Senhor. Você vai dar o coraçãozinho pra fortalecer o presenteio, o meio pra impulsionar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Chegou aqui agora, acabou de chegar aqui. Uma pessoa que Deus já abriu as portas. Uma pessoa que o Senhor já escancarou as portas. E eu vi a Deus alegrando o teu coração. E o sinal de Deus é que a porta não será nessa cidade. A porta não será nessa terra. Rai, que me rebe a soubia. Pois o Senhor te levará pra longe. O Senhor te levará pra distante. E lá já tem essa empresa. A empresa tá preparada pra te receber. Deus vai criar uma situação. E Deus vai te conectar a pessoas que vão gostar de você e que tem muito poder lá dentro dessa empresa. E Deus vai usar a mão dessa pessoa, o coração dessa pessoa, pra te colocar. Você não vai ser... Não vai passar por processo, você vai ser colocada. Porque quando Deus abre a porta, ninguém não vai poder te fechar. Amém? Receba o oração da fé. Pai querido Deus amado, em nome de Jesus agora eu tô orando, profetizando, decretando. A bênção sobre a vida dessa mulher. Que ela venha a ser próspera, fecunda e rica. Pra glória do teu nome, que a porta esteja aberta, Senhor. Amém e amém. 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 Amém.